A Santa Casa de Passos realizou uma cirurgia inédita para tratar tumor de células gigantes. A Santa Casa de Passos alcançou um marco significativo na área da saúde ao realizar pela primeira vez na região uma cirurgia inovadora para a remoção de um tumor de células gigantes localizado no pulso. Esse tipo de procedimento nunca havia sido realizado na região. O tumor de células gigantes, em estado avançado, havia danificado o rádio, mais especificamente na extremidade distal, osso localizado na parte final do antebraço, próximo ao punho. Dessa forma, a equipe médica da Santa Casa iniciou o procedimento de ressecção do tumor, fazendo a retirada completa do mesmo. Para evitar a desfuncionalidade da mão e do antebraço, a equipe médica realizou uma ociossíntese com o segmento de osso da fíbula vascularizada, reconstruindo as ligações de veias e artérias, possibilitando a chegada de sangue ao osso implantado, fazendo que o processo fosse eficaz. A cirurgia durou nove horas. Para o ortopedista Manuel Chagas, realizar esse tipo de procedimento é um sinal de avanço na saúde da região. Abre aspas. Este procedimento é importante para o hospital, pois representa o início de um domínio de conjuntos e técnicas que associam a cirurgia ortopédica e a microcirurgia. Fecha aspas. O provedor da Santa Casa, Dr. Vivaldo Soares Neto, comentou sobre o feito inédito. Abre aspas. Quando nossa equipe alcança com sucesso uma nova conquista em nossa instituição, isso nos assegura que estamos progredindo na direção correta, em busca de uma saúde de qualidade para a nossa região. Isso é evidência do nosso compromisso em causar um impacto positivo e duradouro na vida dos nossos pacientes. Fecha aspas. E aí